Irmãos, hoje de manhã nós já tivemos uma EBD muito abençoada, hoje à noite, hoje à tarde no culto das 5 horas, até tomei com frio, porque quando a gente veio para cá, as 4 horas estava quentinha, agora já está esfriando bastante, estava um culto assim, um ambiente tão glorioso da parte de Deus, uma atmosfera muito gostosa da presença de Deus, já pudemos louvar o nome do Senhor e ouvir Deus falar conosco muito de perto nesta tarde, aqui nesse lugar e nesse culto, como Deus está falando, eu sempre digo que esse lugar não é um lugar comum, esse lugar é onde a gente entra e sai melhor, a gente se esforça para isso, nós falamos aqui no primeiro culto que é uma luta contra a carne, contra a alma, porque ele quer ficar vagando por aí, mas que nós viemos aqui, quando nós viemos aqui, nós lutamos para adorar a Deus e eu sempre luto para fazer isso, quando vou, não sei se com todos são assim, quando vou tirar meus momentos de orações, eu tento lutar com a minha alma, com o meu corpo, digo meu corpo, minha alma, agora não é momento de pensar nas mensagens que vai chegar, não vamos pensar no amanhã, agora nós vamos se esforçar para nós ficar ligado com o céu, ligado com Deus, porque nós vamos falar com o pai da eternidade, e você sabe que pode ser, por isso que o culto é um lugar de reverência, lugar de reverência, quando nós estamos na presença de Deus, a gente pode fazer muita coisa, mas sempre ligado com o céu, não sei se você já teve experiência, você pode estar tendo uma visão das coisas de Deus, sendo renovado pelo Espírito, mas se o Juliano chegar e tocar e me, pastor, pá, cortou, na hora corta a ligação lá, é assim ou não é? É desse jeito, então a gente luta para oferecer o nosso melhor culto a Deus e não deixe que nada tire isso de você, porque não sabemos quantos cultos ainda nós vamos prestar a Deus, quantas vezes ainda nós vamos vir aqui nesse templo e que nós não sejamos alguém que amanhã depois, nós venhamos se pegar pensando, porquê que eu não aproveitei mais? Porquê que eu não me liguei? Porquê que eu não recebi o que era ministrado? Porquê que eu não aproveitei a oportunidade? Mas que nós sejamos alguém, como Paulo ensinou, inteligentes para cultuar e adorar a Deus, amém? Queridos, Marcos capítulo 1, versículo 15, quero ler dois versículos assentados como nós estamos, quero meditar numa palavra nesta noite, juntamente com a amada igreja, falar um pouquinho sobre arrependimento, quero pregar um pouquinho aqui sobre o início do ministério de Jesus, o ministério de João Batista, que nesta noite nós possamos ser alguém, eu estava vendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa outro dia e escrevi que nós não podemos ser alguém contadores de história da Bíblia Sagrada, alguém que fica só contando história, conhecendo as histórias da Palavra de Deus, os personagens bíblicos e só contamos as histórias deles, nós precisamos usar isso para nos motivar, para ativar a nossa fé, para nós também ter a nossa história, para nós também sermos homens de Deus, usado por Deus, usado por Jesus, porque a intenção, o plano da salvação, irmão, não é simplesmente para nós ser salvos e entrar no céu, mas já é aqui nesta terra para nós desfrutar de muitas coisas boas do céu, coisas boas aqui nesta terra que vem do céu, e nós conseguimos desfrutar isso quando nós dizemos assim, eu entendo que eu sou alguém escolhido por Deus, para ser usado nesta terra, e eu quero ser, não é pecado eu querer ser que nem, eu quero pregar igual Elias, eu quero ser cheio do Espírito Santo como alguém, eu quero andar com Deus com o menor que andou, não é pecado, nós precisamos fazer isto, glória a Deus, o que nós não podemos é só ficar contando a história dos outros, mas nós temos que ter a nossa própria história e o meu desejo nesta noite, a minha vontade aqui, é que enquanto estarei pregando a Palavra de Deus aqui, gere desejo em você, de você ser mais crente, mais cheio do Espírito Santo, ser renovado por Deus nesta noite, em nome de Jesus. Diz o texto de Marcos capítulo 1 e o versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho, e depois que João foi entregue a prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, amém? Esses dois versículos para nós meditarmos. Queridos, quando nós estamos olhando para esse trecho da Palavra de Deus, Jesus está a saber do que está se passando com João Batista, João Batista o seu primo, a qual foi enviado por Deus, nasceu por vontade soberana de Deus, para preparar o caminho, e Jesus está recapitulando, nesse versículo, o Marco está recapitulando, o que João pregou muito, João Batista pregou muito sobre arrependimento, João Batista as mensagens dele eram arrependimento, era para que o povo se arrependesse, porque era o momento de se arrepender. Quando nós estamos olhando para a Palavra arrependimento, que era o tema a qual João mais usou, e Jesus também usou muito, e nesse versículo que eu li, a Palavra arrependimento quer dizer, mudar radicalmente os pensamentos, as atitudes, pensar nos erros, nos caminhos tortuosos que já trilhou, que já caminhou, deixar as suas práticas pecaminosas, é arrepender-se do erro, e deixa eu te dizer uma coisa aqui, arrependimento, nesse texto aqui está falando de arrependimento de pecado, deixar a vida pecaminosa, mas nós precisamos ter constantemente uma vida de arrependimento, porque quando o homem se arrepende, ele alcança a misericórdia de Deus, quando o homem se arrepende dos erros dele, que ele praticou dentro de um matrimônio, de um casamento, ele alcança a misericórdia de Deus, quando ele se arrepende de um erro que ele praticou lá na empresa, e ele chega e diz para o seu patrão, olha eu errei, infelizmente, não negue irmão, use o arrependimento, diga infelizmente eu errei, e eu estou arrependido, pode ter certeza que isso vai ser benefício para a tua vida, então hoje quando você fala, vou pregar sobre arrependimento, geralmente as pessoas já pensam assim, vamos falar sobre pecado, só que Jesus veio para aqueles que se arrependeram e trouxeram a salvação de pecado, mas nós precisamos ter a prática de arrependimento, porque eu não estou pregando para homens e mulheres perfeito aqui, se você fosse perfeito, você nem estava aqui nesta noite, mas eu estou pregando para seres humanos, que tem muitas falhas, eu também tenho muitas falhas, mas eu preciso ter uma consciência sadia, viva, de entender quando eu erro, e eu correr pedir misericórdia, se arrependendo daquilo, então Jesus está falando sobre arrependimento, João falou muito sobre arrependimento, ele também falou, a segunda coisa que ele falou foi sobre converter, conversão, a palavra converter quer dizer meia volta, quando eu estou indo em uma direção, aqui por exemplo, se tivesse um buraco bem fundo aqui, e eu não fazer uma conversão para cá, eu posso cair em um abismo aqui, e a nossa vida, a vida de homens sábios, de mulheres sábios, que querem viver uma vida digna da bênção de Deus, tem que ser alguém que se converte, que muitas vezes, ele está sendo levado por alguma coisa, mas algo, o Espírito Santo alerta ele, e ele dá meia volta, e ele volta, e isso chama-se conversão, e foi justamente o que João pregava, João pregava arrependimento, conversão, e se nós ligarmos conversão, arrependimento e religião, que religião também quer dizer religar a Deus, João Batista estava dizendo, o que eu estou tentando fazer vocês entenderem, é que existe uma oportunidade, através do arrependimento, da conversão que vocês vão fazer, existe algo que vai ligar vocês novamente a Deus, aleluia, João pregava isto queridos, vocês precisam, aquilo que a lei não conseguiu fazer, desde o monte Sinai, desde o monte de que fumegou, desde o monte que tremeu, desde o monte que Moisés recebeu as tábuas da lei, a lei não conseguiu em todo esse tempo fazer o que a graça ia fazer, João estava dizendo assim, aproveitem a oportunidade, se arrependam, se converta, porque o que ele está vindo fazer, porque ele pregava a vinda do Messias, ele veio para religar vocês, com o Todo Poderoso que é o Pai de vocês, ô irmão, existe algo, que nos desligou de Deus, que já foi falado aqui, o pecado desligou o homem de Deus, o pecado Isaías diz que ele traz uma separação, entre nós e Deus, o pecado levanta um muro, Deus fica para lá por causa da santidade dele, e nós como pecadores ficamos para cá, mas é pecador que não se arrepende, a partir do momento que eu começo a entender a voz do Espírito, e eu começo a me arrepender dos meus pecados, esse muro de separação tem que ir afundando na terra, porque o arrependimento faz esse muro da separação vir abaixo, e nos religa novamente com Deus, e nos torna aptos a conversar com Ele, dialogar com Ele, sentir a presença dEle, porquê não dizer, que já existiam homens nesta terra, mulheres nesta terra, que tiveram uma intimidade tamanha com Deus, que conversaram face a face, que viram Ele, pastor, mas Ele é muito glorioso, é verdade irmão, nem sempre a gente consegue ver Ele por completo, mas experimenta, experimenta ir pedindo perdão dos pecados, se consagrando, jejuando, orando, buscando uma vida de intimidade com Deus, você vai se aproximando de Deus, se religando com Ele, e não tem coisa melhor nesta vida, do que o homem estar ligado com o próprio Deus, não tem coisa melhor nesse mundo, do que essa ligação com Deus, esse João Batista, quem foi o João Batista? João Batista foi o percursor da vida do Messias, ele não veio nesta terra por um acaso, ele veio com um propósito, João Batista tinha propósito no seu nascimento, quando esse homem chamado Zacaria, ele era um sacerdote, ele oferecia sacrifício, e quando você lê Lucas capítulo 3, você vai se deparar com essa passagem, que no meio de uma sequidão, vários problemas que o pessoal, a sua geração, estavam passando, você vai ver que o anjo aparece a Zacarias e diz, Zacarias, você é um homem fiel a Deus, e você está orando, para que algo aconteça nesta geração, na nação, no meio desse povo, e eu vim dizer para você, que a tua oração foi ouvida, porque você não ora para um Deus que não ouve, você não ora para um Deus que não vê, você não ora para um Deus que não entende, a tua oração foi ouvida, porque o teu Deus é vivo, oh meu Deus, estou sentindo aqui algo de Deus, nós somos que nem Zacarias, nós não oramos para um Deus que tem boca, mas não fala, um Deus que tem olhos, mas não vê, nós oramos para um Deus que quando nós nos colocamos aqui na presença dele, ele abre os ouvidos e diz, fala meu filho, fala que eu estou te ouvindo, eu estou te escutar, eu parece, deixa eu me acalmar aqui, para tentar explicar o que Deus quer conosco nesta noite, eu parece que vejo o anjo dialogando com Zacarias, dizendo Zacarias, a tua mulher Isabel vai ter um filho, e esse filho já tem até nome, o nome dele vai ser João, aí parece que eu vejo Zacarias, para, para, para anjo, para aí, não dá, não tem como, porquê que não tem como? A minha mulher é estéreo, você acha que não conhece Isabel? Irmão, tem coisas no ser humano que é difícil de explicar, o anjo vem do céu, Deus conhece todas as coisas, dá para entender que Zacarias disse assim, o céu não conhece Isabel, Isabel, a minha esposa é estéreo, ela não tem filho, não tem como ela gerar, como que vai aparecer o João do ventre de Isabel, se ela é estéreo? Aleluia, o anjo irmão, porque o anjo às vezes fica meio bravo conosco, você está orando, está pedindo, está consagrando, está oferecendo sacrifício em Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, aí o anjo chega para te entregar aquilo que você está pedindo, aí você fica relutando, aí o anjo disse assim, se apresentou e disse, Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, e eu vim para te trazer uma boa nova, ou uma alegre nova, João será o percursor da vinda do Messias, vai dar um probleminha, para você aprender a não duvidar das coisas, você vai ficar mudo João Batista, ou Zacarias, você vai ficar mudo até o nascimento da criança, porque quando alguém perguntar o que está acontecendo, eu duvidei, não vamos duvidar do Deus que pode fazer, não vamos duvidar do Deus que pode fazer, aí Gabriel falou que o menino iria ser, e três coisas, no mínimo aqui nós podemos tirar do texto, a qual João Batista iria ser, o anjo disse assim, Deus tem propósito com o menino, o menino vai ser alguém importante, e ele veio para converter os filhos, a santidade ao Senhor, segundo, João veio para converter os pais aos filhos, e João veio para trazer a alegria para o povo, quer dizer, esse menino tem propósito, irmãos, hoje nós apresentamos o Mateus aqui, você acha que Deus tem propósito conosco? você acha que Deus tem, é engraçado as coisas, a Eliud falou um negócio aqui, muito importante, sobre prática, as coisas, você viver as coisas na prática e não na teoria, porque as vezes nós ficamos muito teórico, não é, não fica muito teórico? quando a mãe está grávida, você diz, meu Deus, vai vir aí o menininho, a menininha, vai ser uma benção, ora, Deus tem um plano na vida desta criança, porque irmão, era para nascer outro, mas nasceu ele, e você tem aqueles propósitos com Deus, mas o tempo vai passando e parece que a gente vai esquecendo disto, e não vai dando o devido valor para o ser humano, que nasce, que sobrevive, que cresce nesta terra, mas deixa eu dizer uma coisa para você entender melhor, de repente, não teve Gabriel falando com o teu pai, o seu João, a Dona Maria, o seu Sebastião, o seu Gelson, o seu Davi, lá dizendo assim ó, você, a tua esposa, vai ter um filho, a tua esposa vai ter uma filha e ela vai ser uma benção, mas nem por isso eu vou deixar de acreditar nos propósitos de Deus, eu tenho que entender que se eu estou debaixo da benção de Deus, a minha família está debaixo da benção de Deus, deixa eu te dizer que é algo que Deus quer tirar da tua história nesta noite, você se sente muito pequeno, e esse pensamento é medíocre, ele não agrada a Deus, você se despreza muito, porque ninguém fala de você, ninguém fala do teu nome, e você chega a dizer assim, eu nem sei porque que eu nasci, eu nem sei porque que eu estou vivo aqui, deixa eu te dizer uma coisa, você só está vivo hoje aqui, por um propósito soberano de Deus, Deus, quando a tua mãe te gerou no ventre, tinha milhões, que poderia ser um desses outros milhões, que ela poderia ter gerado, que podia ter chegado mais rápido lá nas trompas da mulher, é isto? Mas Deus disse, não, é esse aqui que eu quero, porque eu tenho um propósito com ele, eu quero que você saia daqui em nome de Jesus esta noite, você não é João Batista, o Gabriel não apareceu a Zacarias, que quem sabe seria o teu pai, mas eu quero que você saia daqui nesta noite, com a convicção na tua alma, na tua vida, dizendo assim, através do ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus me gera fé, e através da fé eu vou conhecendo Jesus, e eu confessei os meus pecados, porque com a boca se confessa para o arrependimento, e eu agora que estava separado de Deus, agora eu estou ligado novamente com Deus, e eu estando ligado novamente com Deus, eu tenho o direito de filho, aleluia, sabe de quem que você é filho? Você não é só filho do seu José, da Dona Maria, não, você é filho de Deus, filha de Deus, eu sou pai de três filhas, e a coisa mais boa para um pai, para uma mãe, é quando você vê um filho realizado, não é Viviane? você vê um filho realizado, seja ele adolescente, como eu tenho uma lá de 10 para 11 anos, ou quando é uma criança, ou quando é a mais velha, que chega, pai está dando tudo certo, o emprego está dando certo, o trabalho está dando certo, eu sou feliz do jeito que eu sou, eu sou feliz do jeito que Deus tem me formado, tipo que Deus tem me concedido as bênçãos, não tem coisa melhor para um pai, agora é muito ruim quando nada contenta o filho, o pai faz alguma coisa para o filho, o filho, pai não era isso que eu queria, pode levar esse presente para lá, não é nem isso que eu queria, coisa simples, agora esse dia quase me deu um ataque cardíaco, eu cheguei, eu vi uma cortina, uma cortina, nem a cortina, aquela escura que você coloca assim, e lá no quarto das meninas não tinha, e eu vi uma tão bonita lá na van, um bonito, cor de rosa, falei, esse aqui tem as duas meninas dormindo no quarto, como pai, falei, vou comprar esse aqui, para me colocar lá no quarto, e aí irmão, instalei lá tudo certinho, instalei, e chamei, acho que era a Manu, a Manu para ver, e ela chegou lá, meu, que coisa feia, que coisa, irmão, que coisa mais ruim, que coisa, e dá uma sensação, porque você está naquela expectativa, eu estou dando coisa boa a ela, porque eu sei que a claridade, atrapalha, quando vai dormir de manhã, eu sei que isso vai trazer um conforto melhor, está entendendo irmão? Deus é a mesma coisa, Ele sabe o que vai te trazer conforto, Ele sabe o que vai te fazer bem, aí nada está bom para você, Paulo disse assim, eu aprendi a ser contente, irmão, não tem coisa mais ruim, você viver com a mulher que só reclama, não tem coisa mais ruim, você ir comer uma carne com um amigo que só reclama, não tem coisa mais ruim, você ser amigo de alguém que só reclama, em nome de Jesus, estou abrindo aqui irmão, porque o Espírito Santo está me levando, o teu pai, Deus não quer isso de você, porquê pastor? porque existe uma guerra irmão, existe Deus, existe o diabo, e o diabo vem irmão, para acabar com a raça humana, para trazer todo tipo de tristeza, de angústia, para fazer o homem feliz, e aí Deus luta para te fazer feliz, mas o inimigo quer te jogar lá na sarjeta, e você está dando mais ouvido ao inimigo, do que a Deus, mas nessa noite você vai sair daqui, com o direito de filho e de filha de Deus, dizendo eu sou filho de Deus, filha de Deus, aleluia, oh meu Deus, aí irmão, a história, parece que se apagou aqui, parece que terminou, mas se você andar um pouquinho mais na palavra, você vai ver que vai aparecer alguém lá no deserto pregando, fora de lógica, João Batista, o pregador do deserto, vestido, alguém que o anjo apareceu, dizendo que ele ia ser, vestido de pele de camelo, com cinto, de couro, comendo gafanhoto, e mel silvestre, não, 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 está tudo errado, tudo errado, parece, não parece que é tudo errado, mano, tinha que estar lá no palácio, foi Deus, o dono do ouro, da prata, que falou que ele, que ele seria o menino, irmão, Deus tem os seus propósitos, o importante é estar feliz no propósito de Deus, eu vejo aqui João, comendo gafanhoto, mel silvestre, vestido de pelo de camelo, mas eu vejo um homem realizado, fazendo a vontade, oh irmão, você acha que dinheiro vai trazer felicidade para você? Engraçado, o cara é bem pobre, ele pensa, meu Deus, se eu comprar aquela bicicleta lá, a alegria vai vir para a minha vida, vai e compra a bicicleta, não é aquilo, Deus abençoe, ele comprou uma motinha, também não trouxe felicidade, e compra um carro, não trouxe felicidade, e compra outro carrão de luxo, não traz felicidade, irmão, porque a felicidade está em você viver, dentro do propósito de Deus, sabe porquê que você é infeliz, irmão? Uma vez eu fui, trabalhava numa empresa, nós prestávamos serviço para uma outra empresa, uma empresa bilionária, olha, uma mega empresa, e, eu cheguei lá na empresa, para tratar um assunto, e, dali um pouco, chegou o dono da empresa, irmão, tipo que ele veio com aquele carro, veio, encostou, e saiu, deixou a porta aberta, naquele desespero, e tal, aquela loucura, aquela angústia, aí, eu disse para o rapaz, que eu estava conversando, mas, o que deu com o fulano? Sabia até o nome dele, ele disse, rapaz do céu, esse homem é amargurado, agora, esse dia, ele passou na guarita, o guarda, demorou um pouquinho, para abrir o portão, ele entrou com o portão, e tudo da empresa, podre de rico, irmão, abastado, mas, fora do propósito, de Deus, não existe, alegria, e nem felicidade, só existe, alegria, se nós estivermos, dentro do propósito, de Deus, aí aparece João, vamos para João, João pregando no deserto, e ele arrastava, multidões, e João, irmão, ele era fiel, na mensagem, que ele veio pregar, a primeira mensagem, ele pregou poucas mensagens, para dar uns 5, 6 tópicos, temas, as mensagens do João, quero falar sobre 5, bem rapidinho, a primeira mensagem de João, era, arrependimento, ele dizia, arrependei-vos, e credes no Evangelho, arrependam, porque ele está vindo aí, o Messias está vindo, a segunda mensagem dele, era, justiça, ele dizia assim, o machado, está colocado, sobre a raiz, da árvore, quer dizer, o tempo está próximo, o tempo chegou, vai acontecer justiça, era a segunda mensagem dele, a terceira mensagem dele, era, avivamento, ele dizia assim, eu vos batizo, com água, para o arrependimento, está bom, eu estou pregando, vou aqui para vocês, vocês estão crendo na minha palavra, vem aqui, eu batizo vocês na água, vocês saem batizado, mas aquele que vem após mim, ele disse assim, ele está falando de Jesus, ele está dizendo, aquele que vem após mim, eu não sou digno, nem de desatar a correia, dos seus, das suas alparcas, como que ele dizia, eu sou primo dele, eu conheço ele, eu também tive o anúncio, da minha vinda, mas eu não sou digno, de desatar as alparcas, da sua sandália, e eu vos batizo, com água, para o arrependimento, mas ele, vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, aleluia, era avivamento, a mensagem dele, a quarta mensagem dele, era refutação, ele dizia assim, raça de víboras, quem vos ensinou, fugir da ira vindoura, pregação dura, porque as vezes, tem que ter algumas coisas, que tem que nos confrontar, pregação, que não confronta, não traz mudança, estou tentando, te confrontar aqui, com essa, com essa palavra, com o que eu estou, sendo dirigido, pelo Espírito aqui irmão, porque o Evangelho, que nós pregamos, que eu acredito, não é um Evangelho, só de palavra, mas o Evangelho, de atos concretos, que o camarada, aceita Jesus, e a vida dele, é mudada, vai mudando, porque atos concretos, vão acontecendo, aí ele dizia, quem vos ensinou, fugir da, 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 ira vindoura, raça de víboras, quer dizer, aceita, heréticas, os hereges, que tinha naquela época, e ele veio pregando, dizendo assim, vocês precisam, se arrepender também, porque senão, vai ficar difícil, para vocês, e eu acredito, que uma das, mais poderosas, a quinta mensagem dele, a quinta mensagem dele, era, eis o Cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, ele estava dizendo assim, eu estou batizando vocês, vocês estão vindo, para o deserto, mas esse, que eu estou anunciando, que está vindo, ele é o Cordeiro, de Deus, é ele, que vai religar, lembra o que eu falei, vai ligar, através do arrependimento, da conversão, religião, religar, ele vai, vos religar a Deus, porque João, não tinha esse poder, de ligar, João, ele veio, mesmo vindo, no poder de Elias, como fala ali, a palavra, ele não tinha, poder de religar, o homem a Deus, só quem poderia, fazer isto, era Jesus Cristo, o Cordeiro, que tira o pecado, do mundo, através do sacrifício, da cruz do calvário, ele nos religou, a Deus, aí, nós vamos acompanhar, o ministério de Jesus, nós vamos ver, que Jesus, falando, sobre o seu primo, que ele pregou, arrependimento, pregou, sobre arrependimento, convidou, seus discípulos, para segui-lo, desenvolveu, o seu ministério, chegou, até na cruz, do calvário, momentos, parece que é, tão simples assim, Jesus começou, o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, está tudo certo, no meio, ele passou, por muitas coisas, muito sofrimento, mas ele, não desistiu, porque ele, era o único, que poderia, trazer a salvação, para a humanidade, através da sua vida, e ele morreu, na cruz do calvário, ressuscitou, ao terceiro dia, e ao ressuscitar, ao terceiro dia, ele começou, ainda ficou, por aqui, mais um tempo, apresentando-se, aos seus, confirmando, trazendo esperança, porque, o homem, é fraco, é falho, com a morte de Jesus, muitos, duvidaram, que ele, era realmente, o Messias, aquele que João, falou, mas ele, apareceu, em muitas oportunidades, e na, uma das últimas, oportunidades, que ele, apareceu, ele disse, que, é uma palavra, um versículo, lindo demais, que é, o versículo de Atos, capítulo 1, e no versículo 8, que ele diz, recebereis, a virtude do Espírito Santo, ao descer sobre vós, o Espírito, vocês vão receber, ele disse assim, eu vou voltar, para o Pai, mas aquele Espírito, que eu já falei, vai ficar com vocês, e é o Espírito Santo, de Deus, que vai conduzir vocês, que vai ajudar vocês, se arrepender, é o Espírito Santo, que vai estar com a igreja, é o Espírito Santo, que vai convencer o homem, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo, que vai dar aquele, start, quando você estiver fazendo, alguma coisa errada, o Espírito Santo, é quem vai estar com vocês, e nós temos hoje, uma oportunidade, todos, que reconhecem, Jesus Cristo, como o único, e suficiente Salvador, ele tem a oportunidade, de ser, templo, morada, do Espírito, Santo de Deus, não pastor, não pode, imagina um homem, que nem eu, ser templo do Espírito, não, não é assim, que a Bíblia diz, existe algo, que não se assina, no papel, existe algo, que não se confirma, não se assina, no cartório, existe algo, que é assinado, através da fé, da obediência, das renúncias, que nós fazemos, nós temos, os nossos direitos, e a palavra, diz, que a partir do momento, que o homem, aceita Jesus, como Salvador, que ele pede, perdão dos pecados, porque, o sacrifício, de Jesus, foi completo, tem alguém, que não aceita, que Jesus, que o Espírito Santo, vem morar, dentro dele, porquê, porque ele pensa, se o meu pecado, foi muito grande, as minhas práticas, foram terríveis, não existe, a Bíblia diz, que por mais, que o seu pecado, seja vermelho, como escarlate, o sangue, de Jesus, tem poder, para perdoar, todos os pecados, perdoar, pecado, quer dizer, limpar, quer dizer, clarear, quer dizer, deixar branco, como a neve, quer dizer, deixar o ambiente, preparado, para o Espírito Santo, vir e fazer morada, entendeu? Tudo, que o pai, mais quer, o que João, veio preparar o caminho, que Jesus, veio fazer, e o que o pai quer, é que você tenha essa fé, o sacrifício de Jesus, é suficiente, para perdoar, perdoar os meus pecados, e o Espírito Santo, vir morar aqui, tá bom pastor, eu já acreditei nisso, mas depois, da minha caminhada, eu acabei pecando de novo, ele te perdoa de novo, agora o Espírito Santo, não pode mais morar aqui, porque eu pequei de novo, Jesus mesmo disse, quando alguém foi perguntar, quantas vezes, aí vai dar para perdoar, sete vezes, não, 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 você está bem enganado, está bem enganado, sobre Jesus, você está bem enganado, sobre a graça, você está bem enganado, sobre misericórdia, você não está entendendo, o arrependimento, quer dizer, cada vez que você se arrepender, vai ter perdão, para o teu pecado, você não vai ir para o inferno, por causa do teu pecado, mas você vai ir para o inferno, por você não se arrepender, do teu pecado, isso pode acontecer, mas se você pecar, hoje, e você pedir perdão, Jesus Cristo te perdoa, e você pode partir para a eternidade, e morar no céu com Jesus, o que eu preciso entender, é isso aqui, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, fique em pé comigo, por gentileza, escute, eu preciso me arrepender, e me converter, para mim, falar isso para um cristão, pode ser pesado, eu chegar assim, irmão, você precisa se converter, você precisa se arrepender, eu preciso sempre, estar me convertendo, e me arrependendo, me arrepender, por aquilo que eu deixei de fazer, ou por aquilo que eu pratiquei, que eu estou praticando, me arrepender, pelo tempo que, eu deixei de buscar, a presença de Deus, tá irmão, me arrepender, pelos momentos, que eu deixei de buscar a Deus, de orar a Deus, me arrepender, converter, fazer uma meia volta, porque eu já fui, um homem de Deus, eu já fui, uma mulher de Deus, eu já fui alguém, que eu tinha o dom de Deus, ou está em ti, esse dom, e você era um profeta, de Deus, você era alguém, que a palavra da verdade, estava na tua boca, quando se falava, alguma coisa, contra os princípios, de Deus, a palavra da verdade, estava na tua boca, e você rebatia, e dizia, lá na palavra de Deus, no versículo tal, o capítulo tal, está escrito assim, assim, e hoje, você se acovarda, diante das situações, precisa se arrepender, dar meia volta, e voltar a ser um cristão autêntico, um homem de Deus, um homem de oração, um homem de consagração, alguém que busque, a presença de irmãos, pensa comigo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo pecaminoso, um mundo difícil, de pecado, mas quem dá equilíbrio, para este mundo, quem dá equilíbrio, para esta terra, quem proporciona, os ambientes proféticos, aleluia, quem proporciona, ambiente, aonde a benção de Deus, quem proporciona, ambiente, aonde a voz de Deus, vai ecoar, são seres humanos, que não desiste, da sua fé, que são perseverantes, ele pode até ser, que uma semana, ele com algumas dificuldades, deixou de orar a Deus, buscar a Deus, mas ele se arrependeu, se converteu, deu meia volta, e voltou, a ter intimidade, com Deus, arrependei-vos, arrependei-vos, e volta, as boas práticas, prática da leitura da palavra, prática da oração, prática do jejum, prática de querer o avivamento, prática de querer os dons espiritual, prática de querer ser cheio de Deus, irmão, isso não pode ser, isso aconteceu com você, você tinha isso, e não tem mais, é a hora de você, converter, dar meia volta, voltar, a querer ser, eu quero orar nesta noite, aleluia, 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 vai clamando aí, vai adorando aí, vai adorando aí, eu quero orar nesta noite, porque, escute isso aqui, a nossa vida, é feita de decisões, decisões conscientes, eu poderia estar pregando aqui, correndo nesse corredor, trazendo uma emoção para você, mas as decisões tomadas na emoção, nem sempre vão ser boas, nem sempre vão ser duráveis, mas as nossas decisões, vai implicar o nosso futuro lá na frente, e a nossa vida é feita de decisões, e bem-aventurado o homem que toma decisões sábias, decisões que vão confrontar algumas coisas, e nesta noite eu estou disposto a orar por pessoas, que estão querendo tomar decisões, decisões de ser mais crente, decisões de ser o homem da verdade, é irmão? você começa a ouvir muita coisa, será que adianta eu ser bem verdadeiro? será que adianta eu ser bem honesto? será que adianta eu ser bem fiel? isso aí é coisa do diabo, não é coisa de Deus não, coisa de Deus é tomar decisões, dizendo, eu sei o que é certo, era certo, vai ser certo, e eu vou ser alguém certo, eu quero orar nesta noite por alguém, que a palavra falou no teu coração, e você tomou uma atitude, está tomando uma atitude através de ouvir a palavra, e você quer ser alguém, o pai certo, honesto, que agrada a Deus, a mãe certa, correta, que agrada a Deus, eu quero orar, porque eu creio muito no poder da oração, e nesta noite nós vamos unir força, você não entende, quem sabe, você não imagina, o tamanho, da fúria de satanás, não querendo que você ouça uma palavra dessa, querendo que você ouça coisa aí da internet, do whatsapp, coisa que traz uma alegria momentânea, mas algo que te confronta, que amanhã você vai dizer não, que amanhã você não vai estar reunido como irmãos, aqui junto conosco, mas lá no comércio sozinho, você vai ter que tomar a tua decisão, vou fazer certo ou vou fazer errado? Aleluia, diante da oportunidade que você vai ter, você vai fazer certo ou vai fazer errado? Eu estou confrontando homens aqui nesta noite, para ser homens da verdade, que a mentira não esteja na tua boca, que o engano nunca esteja na tua boca, mas que alguém olhe, não para que alguém fique batendo palma para você, dizendo se o fulano falou, está falado, ele é homem da verdade, é a coisa mais linda que tem nesta terra, imagina no céu, e é tudo o que o nosso pai quer, é tudo o que Jesus veio fazer, proporcionar essa condição, de sermos verdadeiros em Cristo Jesus, eu quero orar nesta noite, por você, que quer nesta noite, tomar decisões, decisões, pastor, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais cheio do Espírito Santo, pastor, eu quero os dons espirituais, pastor, eu quero ser cheio de Deus, os pastores chegam aqui na frente, porque nós vamos orar agora, eu quero que você saia do teu lugar, em nome de Jesus, oraca, lamanda, labaxandarabacandaraya, eu sinto Deus aqui nesta noite, pode vir meu filho, pode vir minha filha, isso aí vem mesmo, isso aqui é para a gente corajosos, homens e mulheres de coragem, gente corajoso, que quem sabe, já cansou de viver, uma vida liviana, lamanda, labaxandarabacandarabacai, vem Lucas, vem ajudar nós orar, vem pastor Altair, vem ajudar nós orar, vem Delmar, vem ajudar nós orar, correntes estão caindo, nesta noite, Satanás, meu Deus irmão, vem irmão, Deus falou contigo, vem aqui, porque aqui, você está fazendo uma declaração, diante do mundo espiritual, aleluia, Deus está vendo, trabalha, mandura, mandará, pode vir mesmo, oh glória, segura só um pouquinho, vocês já vão cantar, o mundo espiritual, não pode, do mal, ficar influenciando, a tua vida inteira, você, a tuas decisões, a tuas palavras, firme, vão afastar Satanás, vão afastar, para longe, de você, longe, da tua casa, longe, da tua empresa, longe, longe do teu convívio, as palavras de verdade, da tua boca, vai te trazer dignidade, oh meu Deus, escuta, as palavras da verdade, da tua boca, te traz nobreza, quer ser nobre, seja verdadeiro, quer ser nobre, seja honesto, aleluia, 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 arrependei-vos, e credes no Evangelho, arrependei, e volta a clamar, arrependei, e volta a orar, dá meia volta, e volta a buscar, a Deus, você vai fazer confissões, com a tua boca, você não confessa para nós, mas confessa para Deus, e nessa noite, diante do que você ouviu, da palavra, você vai confessar a Deus, aleluia, com o coração arrependido, a palavra João, o nome João, significa misericórdia, e a misericórdia, que João veio pregar, dizendo, o meu nome foi dado, porque aquele que vai vir, após mim, é misericordioso, vai trazer misericórdia, para você, diante da tua confissão, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, nesse momento, na autoridade do teu Espírito, na autoridade do teu nome, na autoridade do sangue, de Jesus, vertido na cruz do Calvário, tem pessoas, se arrependendo, nessa noite, querendo mudar, querendo converter, dar meia volta, sendo religado, com o céu, em nome de Jesus, esta religação, com o céu, vai mudar o ambiente, na casa, em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder, sobre esse casamento, porque essa confissão, esse arrependimento, nesta noite, está trazendo condição, de eles adentrar, na presença de Deus, sem nenhum impedimento, para receber, o que Deus, tem preparado, para eles, em nome de Jesus, eu oro agora, pedindo, cai por terra, as correntes, as tramas, que Satanás, tentou travar, amarrar, segurar, para que não houvesse, esse entendimento, de arrependimento, arrependimento, de conversão, mas na autoridade, do nome de Jesus, eu repreendo agora, e te peço, que a virtude, do teu Espírito, venha sobre, essas vidas, e eles sejam, renovados, no Espírito, cheio de Deus, cheio da presença, de Deus, renovado, para uma vida, abundante, na presença, de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, se for alguém, da tua família, pode abraçar ele, e dizer, nós vamos fazer, a diferença, em nome de Jesus, escute, arrependimento, gera, algo lindo, lá para frente, por causa, do arrependimento, do meu pai, um homem, que vivia, tudo torto, escravo, de vício, um dia, ele se arrependeu, Deus, dê uma família, abençoada, para ele, o ato, de se arrepender, é um ato nobre, você se arrepende, e você confirma, a bênção de Deus, sobre teus filhos, sobre os teus netos, não fique em prática, de pecado, mas se arrependa, e puxe, atraia, a graça, e a bênção de Deus, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém, queridos, nós vamos voltar para casa, deixa eu perguntar, tem alguém, nesse culto, que, quem sabe, fracassou na fé, e você, pastor, eu queria voltar para a igreja, hoje, reconciliar, ou aceitar Jesus, como salvador, eu não posso deixar, de fazer esse convite, depois dessa mensagem, também, se tem alguém, que, queira voltar, aos caminhos do Senhor, ou aceitar Jesus, como salvador, estiver aqui, quiser levantar a mão, ainda quero orar por você, tem alguém, que vem com o coração, voltado, a voltar a casa paterna, tem alguém, não tem, não, tem, tem uma mão lá, bem alta, levando, aplauda o Senhor, com alegria, pode vir meu filho, vem, já está quase correndo, no corredor, Aracan da Arábia, coisa linda do céu, vem mesmo, aqui é a tua casa, aqui é o teu lugar, oh, aleluia, tem mais alguém, tem mais alguém, se tiver mais alguém, nós queremos orar, mas já tem festa, no céu irmão, tem festa, no céu, como é teu nome, meu filho? Igor, está voltando? Está reconciliando, em lágrimas, a máscara está muito molhada, em lágrimas, aqui reconciliando com Jesus, estenda as mãos para cá, pastor Davi, pastor, nessa oração de confissão, Deus, 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 oh, recebe o Igor agora, que está publicamente reconciliando, atende a confissão do teu filho agora, Senhor, oh, Deus, que a tua bênção esteja sobre ele, que a misericórdia, que o perdão, esteja sobre a vida dele, esteja sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, amém, vira para lá um pouquinho, essa igreja te recebe, como servo de Deus, aqui junto com essa família, amém, pode voltar com ele, amém, amém, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.